É, bosa mami, a la reggae style, pa mi baixa pavo, ilencoque, se, ah Mami, bosa tabo o mique, e de naifu no que wa nos dry Chis mi que tur compron de, o tabo tem sun kumi que de milai Mami, bosa tabo o mique, e de naifu no que wa nos dry